Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem. Estamos aí novamente dando continuidade aos nossos estudos de geografia, mais uma aulinha a respeito de extrativismo, com uma atividade econômica muito importante que nós temos aí no Brasil, certo? Deixei no finalzinho da nossa aula alguns exercícios lá para você, né? E essa aula nós também vamos conversar um pouquinho a respeito de alguns exercícios. Só que eu fugi um pouco do nosso livro, eu fui buscar alguns outros exercícios aí, que eu acredito que eles também são importantes, né? O teu livro você já tem, você resolve, você consegue aí ter esse material. Vamos somar um pouquinho mais nessa hora aí, tá? Antes da gente começar a dar uma olhada nesses exercícios, Então eu quero retomar rapidinho o tema extrativismo para nós. Então nós vimos na nossa última aula aí que esse extrativismo vai ser essas atividades que no Brasil e no mundo inteiro também, o homem apenas retira da natureza. Então, vimos lá que nós temos três tipos de extrativismo, que seria o extrativismo basicamente animal, mineral e vegetal. Daí você me pergunta assim, ah, Revaldo, você não viu o animal. Não, eu não vi mesmo, né? Isso é intencional. Por quê? Você me desculpe. Se a gente for imaginar as atividades de extrativismo animal, então nós temos duas grandes atividades, certo? Quais são essas duas grandes atividades? Basicamente nós encontramos aí a presença da caça e da pesca. Caça, inclusive é uma atividade proibida no Brasil, com raríssimas exceções. Então você tem ainda algumas populações, alguns povos aí, pequenas comunidades, em que isso é uma atividade importante, mas não é significativo enquanto uma atividade econômica. E daí nós vamos pensar o quê? Ainda nós temos a tal da pesca, certo? A pesca, se nós formos pensar e se nós formos comparar o tamanho do litoral brasileiro, é uma atividade pouco significativa no Brasil. A gente, apesar de um certo tempo atrás já ter tido nesse país o Ministério da Pesca, a gente não pode dizer que somos um dos grandes pescadores do Brasil, do mundo, né? Temos o litoral gigantesco, mas nunca pegamos essa tradição. Aonde que a gente percebe isso? Por exemplo, a alimentação do brasileiro. Nós não consumimos, talvez com raríssimas exceções nas regiões litorâneas, o cara que está de frente pro mar mesmo, ele tem um hábito maior de consumo de frutos do mar. O resto da população não se preocupa com isso, né? Se você pegar os maiores pescadores do planeta, que são os japoneses, eles saem daqueles navios fábricas pelo mundo inteiro pescando. Eles sim. Ali, essa atividade é uma atividade que ela contribui e contribui significativamente. Daí se pergunta assim, mas por que, Envaldo, que a gente se tem um litoral gigantesco, o mundo vem pescar no nosso litoral e nós não pescamos? É uma coisa meio que de determinação, né? De parte do terreno. Você pega o Japão. Quantidade de recursos naturais que existem no Japão, principalmente terras agrícolas, é muito pequeno. Então, aquele povo, pra existir e se transformar numa potência, tratou de fazer o quê? Gente, vamos se lançar aos mares. Nós brasileiros não. Nós temos um território gigantesco. Somado a isso, o nosso território gigantesco, nós acabamos encontrando o quê ainda? Muita terra fértil nesse espaço. O clima é um clima que nos ajuda e nos ajuda legal. Então, essa é a razão. Segundo ponto dessa introduçãozinha que eu queria conversar com você, é a gente não esquecer também, né? Que o tal do extrativismo, o que ele traz? Mas, muitas vezes, nós acabamos tendo que são atividades econômicas, principalmente a mineração, que ela traz impactos ambientais, que são impactos ambientais gigantescos. Recentemente, aí, nós tivemos algumas represas da maior mineradora brasileira, e talvez a maior do mundo, que é a Vale do Rio Doce, que elas andaram o quê? Andaram fazendo estrago. E a gente percebeu ali, né? Que além desse impacto que você tem na hora de retirar essas riquezas minerais, que geralmente se encontram no subsolo, já faz um estrago grande. O impacto dessas represas que estouraram, por assim dizer, todo mundo viu a desgraceira. Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso, que isso também é uma coisa muito importante que nós temos aí. Você viu a tal da complexidade dessas atividades? Elas são atividades muito complexas. Tem muita coisa para você ver. Dá uma olhadinha com calma na pochila. E já que você vai dar uma olhadinha com calma na tua pochila, agora eu vou inverter um pouco. Já deixo a tarefinha aqui de cara para você. Ó, faz uma resolução de exercícios, resolve lá. dois conjuntos de exercício. Primeiro nós temos um subtítulo lá, da página 715 e diante. Todo aquele conjunto chamado de desenvolvendo habilidades. Certo? E ainda você tem um outro conjunto menor que eles são chamados do quê? Eles são chamados justamente de exercícios complementares que eles iniciam ali na página 716. O que eu quero passar para você com isso não é nada mais nada menos que você aproveite esse tempo. Você tem material e você tem material em grande quantidade. Então, devido a isso é muito fácil você ir lá e aproveitar para se preparar que você tenha certeza absoluta. Tem muita gente que não está fazendo como você. Abandonou o barco. o retorno não vai ser fácil nesse período e isso ainda vai trazer alguns transtornos para até os anos seguintes. Você, por exemplo, ano que vem vai estar começando a se preocupar com o vestibular. Começa agora aproveita seu tempo que ele pode te ajudar e te ajudar em muito. Tudo bem? Tudo legal? Então, tá bom. Vamos lá dar uma olhadinha nos nossos exercícios? Então, vem aqui comigo. Primeiro exercício que nós temos aí da Unicastelo de 2013 ele está assim no território brasileiro minerais metálicos comentamos sobre isso como minério de ferro são relativamente abundantes essa abundância está relacionada aos grandes derrames de lava que ainda ocorrem no subsolo parece contraditório isso, né? Derrame de lava no subsolo não sei não, hein? B ao clima quente que interfere na concentração de minerais pode até ter uma influência eu não sou um especialista em química de minerais mas isso aí com certeza está meio estranho C aos processos erosivos desencadeados pelas chuvas abundantes ajuda na formação dos minerais talvez das bacias sedimentares presença de terrenos antigos ou do predominum as rochas cristalinas opa isso aí está mais tranquilo né? e a alternativa D a existência da falha tectônica denominada de dorsal mesoatlântica opa aí a gente tem que parar um pouquinho o que é essa dorsal mesoatlântica? se você lembra lá das suas aulas do primeiro ano quando você estudou um pouquinho mais a estrutura do nosso planeta Terra essa estrutura geológica a gente tratou de ver o que? a gente tratou de ver que existem diversas placas tectônicas o território brasileiro está assentado sobre uma placa tectônica essa placa ela é conhecida como o que? como a placa sul-americana nós temos uma vizinha nossa aqui no Atlântico que é a chamada placa sul-africana naqueles movimentos que essas placas tem elas basicamente são placas divergentes estão se afastando você tem um derramamento de magma muito grande e ali vai formar digamos assim um conjunto de montanhas submarinas que é chamada de dorsal mesoatlântica então não tem nada a ver com as grandes reservas que nós temos aqui mas agora se você pensar que nós estamos no centro de uma placa tectônica nosso território ele é um território muito antigo e é isso que justifica a presença desses minerais então qual seria a nossa alternativa correta olha lá a alternativa de a presença de terrenos antigos onde predomina rochas cristalinas tranquilo não é mesmo batata não tem nem o que ver isso aí é muito fácil da gente dar uma olhadinha vamos lá dar uma olhadinha mais um aqui assinale a alternativa que indica os possíveis produtos de exportação oriundos da silvicultura no Brasil aula anterior chamei a atenção das florestas aí pra você celulose madeira para indústrias variadas como por exemplo produtoras de papel móveis e construção civil opa árvore pra produzir celulose madeira faz sentido né pele e carne de animais silvestres destinada a produção de bens de consumo não duráveis por exemplo bolsas sapatos alimentos não você não planta né nem animais silvestres ou coisa parecida farelo e óleo de soja destinada a produção de base e de bens de consumo não duráveis por exemplo ração e alimentos a soja em si não é silvicultura de petróleo para a indústria de base produzir matéria-prima por exemplo combustíveis e plásticos petróleo não é silvicultura também ervas variadas para a indústria petroquímica destinada a produção de cosméticos e remédios também né essas ervas não são produtos florestais produtos florestais que nós temos aqui é basicamente a madeira é basicamente a celulose e que o Brasil se destaca hoje como sendo o que? um dos grandes produtores que nós temos no mundo aí tudo bem? essa não tinha muito segredo qual era o segredinho da questão? você saber exatamente o que era essa tal de silvicultura só que essa informação eu já trouxe na última aula para você ficou fácil essa né tranquilão olha lá vamos dar uma olhadinha aí mais uma questão para nós então tá aí ó o FAN 2011 com relação às atividades econômicas do setor mineral brasileiro assinala a alternativa que reúne dados incorretos o estado brasileiro mais rico da região sudeste é Minas Gerais onde atua a companhia do Vale do Rio Doce o estado mais rico da região sudeste é Minas e São Paulo e Rio ficou aonde? o sul do Brasil é o mais relativamente pobre em recursos minerais cumprindo citar sua produção de chumbo talvez de carvão também c terminal de areias brancas no Rio Grande do Norte é o principal exportador de sal sal marinho também é um recurso natural e o Rio Grande do Norte é um grande produtor carvão encontrado no território brasileiro não pode ser utilizado na indústria de siderurgia obrigando o país a importar o carvão bituminoso a ulha é verdade que nós temos aí que essas reservas elas são reservas muito recentes e a economia brasileira é dependente do mercado externo pelo fato de as indústrias apresentarem altas demandas por minério de ferro manganês e alumínio claro toda vez que dá uma crise aí quebram as nossas pernas né então como era pra você marcar incorreto já te dei a resposta lá não dei perceba é uma questão que teoricamente você acha que tem muita coisa de admiração e eles vão te enrolando te enrolando te enrolando te enrolando e você acaba percebendo o que? que é uma questão simples ela só quer saber de você se você conhece justamente quais são os estados do sudeste e quais são os mais ricos beleza? vamos na outra? então vem aqui comigo o EMP 2014 observe a região destacada no mapa a seguir e assinale a alternativa correta já vou adiantando pra você essa região como você pode ficar lá no Pará e eu citei ela na nossa aula anterior ela é o que? uma das grandes reservas de minério nós temos manganês nós temos o ferro nós temos a bauxita aí quem será que é ela? tá lá ó a região com P corresponde a área de cultivo de pimenta do reino pipericultura no Pará maior produtor e exportador nacional que vai receber uma injeção de tecnologia concentrada com as atividades de um novo projeto da Embrapa Amazônia Oriental a ser lançado na cidade de Bragança meu Deus do céu tá demais mas não faz sentido nenhum a área corresponde à usina hidrelétrica de Belo Monte uma central hidrelétrica que está sendo construída no rio Xingu no estado do Pará nas proximidades de Altamira não faz lá muito o seu sentido também C a atividade a área desculpe equivale ao território do futuro estado do Tapajós que vendido a grande extensão territorial do Pará tem sido um dos argumentos utilizados para a divisão desse território e a consequente formação de dois novos estados além do atual Pará Tapajós e Carajás até existe esse projeto né mas dizer que isso vai ser aprovado um dia vai ficar ruim né o estado de Tapajós terá 722 mil quilômetros quadrados sendo portanto mais extenso apesar de compreender a maior parte do Pará essa região é a menos populosa cerca de um milhão de habitantes sua capital será a cidade de Santarém essa região apresenta desenvolvimento composto por grandes áreas preservadas e muitos rios retornamos a ser isso é um projeto e a área de destaque refere-se a Serra dos Carajás no sudeste do estado do Pará a área da Serra está sendo totalmente inserida no projeto grande Carajás é um projeto de extração mineral em operação anteriormente a colonização esse território era povoado pelos povos Carajá e Caiapó o que nós encontramos aí questão complexa questão difícil mas que a gente acaba percebendo o que que é uma questão mais regionalizada né porque a universidade é de lá mas que também não tem muito segredo para nós resolvermos isso aí correto tudo bem tudo legal então tá bom um grande abraço para você